Este é o batom de tomate que eu paguei 7 reais. Ele é bem pequenininho, o aplicador é miniatura. Esse batom é bem mate, bem opaco, mas a textura dele é amanteigada. Pode ver como ele desliza muito fácil nos meus lábios. Pra ele pigmentar bem, eu tive que fazer 3 camadas. Percebi que tirando o excesso do produto, ele ia ficando menos gorduroso. E eu achei isso muito interessante. Pode ver que ele resistiu até ao atrito, mas a textura dele me incomoda. Me conta aqui embaixo se vocês comprariam.